Música Confiantes na força de seus exércitos, na esperteza de seus políticos e comerciantes, os líderes europeus do século XVII se aproveitaram de muitos povos para produzir riquezas nas suas colônias. Com o objetivo de conseguir mão de obra barata para as suas lavouras, os portugueses negociavam com reinos africanos e compravam deles milhares de negros, homens e mulheres, membros de grupos derrotados em lutas internas, pessoas que seriam exploradas de todas as formas pelo regime da escravidão. Música Imagine a TV viajando no tempo para mostrar o passado. Imagine a vida, as pessoas, os sonhos de outras épocas. Imagine tudo isso como era há alguns séculos. 500 anos, o Brasil Colônia na TV. Episódio 4, dos grilhões ao quilombo. A saudade que os negros sentiam da África era grande. Eles tentavam aliviar a dor com seus rituais religiosos, cantos, danças e histórias. Mas os donos de engenho não aceitavam a cultura dos negros e proibiam que eles cultivassem os costumes e as lembranças de sua terra natal. Apesar disso, muitos elementos da cultura africana acabaram fazendo parte da vida na Colônia. Hum, que comida cheirosa é essa? Galinha de cabidela, mumbuzá e cocada branca. E tira a mão, que isso não é pro seu bico não, senhor. O que foi? Não tem outro canto travadinha não, é? Sabe o que é? Sei não, senhor. Eu queria que você fizesse um feijão daqueles pra mim. Feijão? Daqueles? Que feijão é esse que eu não sei? Ô, Zabela! Aquele cheiroso que vocês comem lá na senzala. Aquele feito com restos de carne de porco. Você faz, hein? Faz! Hum! Arrume a carne que eu faço. Arrume-se, já está arrumado. Ixi! Nunca vi branco pra gostar tanto de comida de preto. Mesmo assim, a religião e os idiomas africanos continuaram sendo proibidos. É que os brancos achavam perigoso que os negros tivessem algo que os unisse. Além da cor e da escravidão. Qualquer coisa que lhes desse identidade e força. Que nossos irmãos cheguem no quilombo. Ah! Que eles cheguem, sim! Que é isso, Josefa? Fazendo bruxaria? Deus me defenda, senhor feitor. Estou rezando pra Santa Bárbara. Olha ela aqui, não tá vendo? É ela! E que uiuiui foi esse que eu ouvi? Isso ela ajeita de se rezar? É que meus joelhos estão doendo. Aí eu tenho que gemer. Não é melhor rezar gemendo do que não rezar? Hum... É, pode ser. Vá, continue sua reza. Rezar faz bem. Obrigada, Santinha. Desta vez escapei. Que susto das neves! De Quatícia, Antiocefa, Ulumeuang e Watila. Daniel sabe se cuidar. Deve ter se juntado ao grupo de Ganga Zumba. Já deve estar em Palmares. Palmares, Cacule. E te onde oi? Você moeira tua inelanculo. Fale português das neves. Os brancos não querem ninguém aqui falando língua de nego, não. Se o feitor pegar, é castigo. Amém de vangula, moendomão da Niongola. Ah, e cabalhange, dingo renda. Cocavelê, o cucu canguiça. Vambata, moitose da quatele. Carlieva Niongola, o contupa, ele miliangue. Que conversa esquisita é essa aí? Peguei essas duas falando feito bicho, sinhá. Esta beleza aqui não é novidade. Mas você, Josefa... Ela não falou, o culpado é ele. Cala a boca, negra. Só fala quando assim, a mandar. E você não quer mesmo aprender a falar português, não é? Fica por aí me desobedecendo. Será possível que não tem castigo que indireite você? Já tentei de tudo. Corrente, colar de ferro, queimadura e nada. Se ela não fala direito, sinhá, melhor cortar a língua dela. Cortar? A língua? Faça, corte, agora. Não se adem a piedade. Não permita isso, pelo amor de Deus. É brincadeira, sua besta. Eu sou uma mulher cristã. 20 chicotadas na zefa, que é minha amiga. E 150 nesta aqui, que eu detesto. Ah! E três dias só bebendo água. As duas. Marinícolas, todos os dias, o peixe nasce. Mariana! A senhora está louca? O que foi que eu fiz, meu senhor? Deixou duas escravas passando fome numa situação destas. Situação? Que situação? Acorde, minha esposa. Pensa que já nos recuperamos da guerra com os holandeses. Meu senhor, as negras me desobedeceram. Mas o castigo foi duro demais. Saiba que metade dos nossos escravos fugiu. E os que ficaram estão trabalhando três vezes mais. Sem falar do que aconteceu no engenho Aurora. O que aconteceu no Aurora? Os negros estavam se matando para fugir da escravidão. Já imaginou o prejuízo? E eu com isso? Basta! Não podemos criar mais problemas. Agora sou eu quem está criando problemas. Aqui é sim, senhora. Manda alimentar as duas agora mesmo. E reze para que não tenhamos uma revolta aqui no engenho. Que barulheira é essa aí fora? Não sei. Mandaram a gente ficar aqui dentro até passar. Só estou pensando na das neves, coitada. Sabe como ela está? A das neves morreu, Josefa. Dizem que foi o Banzo. Deixou de comer, não falava, não dormia. Acabou-se. Melhor para ela. Libertou-se dessa vida de escravo. Minha mulher está morta. É essa? É essa a liberdade que vocês querem? Daniel, foi doido de voltar aqui. Os homens estão aqui prendendo. Que homens? Os que não fugiu, nós amarrou. Nós? Tem mais de sem preto comigo, Josefa. Viemos dos calceis. E assim há? Fugiu, mas o senhor... Vamos, nós está livre para fugir tudinho. Não tem tempo. Quem quiser ir para Palmares, vem com nós. A principal forma de negar o regime escravista era o quilombo. Ele se formava quando negros fugidos se reuniam e se instalavam em terras distantes e protegidas. Criando espaços de liberdade num país que apoiava a escravidão. José Pereira, é com você. Os quilombos existiram em quase todas as regiões do Brasil. Aquele que durou mais tempo ficava nesta área da Capitania de Pernambuco, onde hoje é o estado de Alagoas. Foi um quilombo que permaneceu de pé durante quase nove décadas e se chamava Quilombo de Palmares. O quilombo de Palmares ficava numa região acidentada e isso dificultava os ataques dos brancos. Estimativas dos historiadores calculam que a população de Palmares ficava em torno de 20 mil negros que viviam livres, como se estivessem na África. Ganga Zumba vai receber nós! Eu soube que Ganga Zumba é casado com várias mulheres. Pois é! Na África tem muitos lugares em que o homem pode fazer isso. Já estou escolhendo as minhas! Aquela ali, aquela outra, aquela... O quilombo era composto de várias aldeias, chamadas Mocambos. E os chefes dos Mocambos escolhiam o rei do quilombo, que deveria ter força, coragem e capacidade de comando. Os chefes construíram esse lugar da Andara! Todos nós construímos! Os chefes nos ajudam a continuar unidos! Hoje somos milhares de pessoas vivendo em Palmares! Isso é maravilhoso! Olha essa gerra! É tudo tão lindo! Ah, fazemos muita coisa aqui! Outras conseguimos com as vilas vizinhas. Trocamos o que temos pelo que não temos, como sal, armas, munição... Veja, ali ficam nossas plantações. Mandioca, feijão, banana. Também fazemos rapadura e aguardente. Mas nem sempre o dia a dia do quilombo era de paz. Como seus habitantes continuaram a invadir terras de colonos para libertar outros escravos, muitas expedições foram organizadas para atacar Palmares. Nenhuma conseguiu sucesso, porque o quilombo era muito bem protegido. Mas em 1676, tudo mudou. Avisem o rei! Avisem o rei! Pegaram os filhos de Gangazumba! O que houve, Matheus? Um tal de Capitão Carrilho capturou dois filhos de Gangazumba, alguns chefes de Mocampo e vários negros. Ele entende de guerra. Veio com muitos homens e armas. Escravizou nossos irmãos. E disse que era só o começo. Fernão Carrilho continuou seus ataques, causando muitas mortes em Palmares. Gangazumba tentou negociar. A resposta foi clara. Só paro de atacar se me entregarem suas armas. Desistam! Senão, avançarei até que não reste mais ninguém vivo no quilombo. Gangazumba reuniu os chefes para avaliar a proposta. Zumbi, chefe do Mocambo de Kukaú, não aceitou. Mas a maioria concordou que aquela situação precisava ser resolvida pacificamente. Para isso, uma comitiva de Palmares foi até Recife negociar com o governador. Estou feliz que vocês também queiram a paz. E tenho uma proposta que pode interessar a vocês. Se permitirem que as suas armas sejam confiscadas, prometo conseguir terras onde todos vocês possam viver em liberdade. Os escravistas não gostaram nada dessa proposta. Assim como alguns chefes negros, como Zumbi. A situação piorou quando Gangazumba morreu subitamente. Envenenado. Os chefes já escolheram o novo rei. É Zumbi! Não importa se tem branco querendo paz. Eles são poucos, não tem força. Os brancos que querem a guerra estão só esperando. Calados. Quando estivermos sem armas, seremos novamente escravizados. E nenhum branco vai lutar contra o outro para nos ajudar. Por isso, eu vou ficar em Palmares. Quem quiser partir, pode ir. Quem pensar como eu, fique. Se precisar, que lute por Palmares até a morte. A resistência de Palmares durou até 1695. Antes disso, o governo de Pernambuco já havia contratado o bandeirante paulista, Domingo Jorge Velho, para destruir o Quilombo. Um exército de 9 mil homens massacrou os habitantes de Palmares. Até canhões foram utilizados. Zumbi resistiu até o fim, com apenas 20 guerreiros. Liberdade é tão bom, não é, Matheus? Sim, é. Enquanto os brancos não chegarem neste fim de mundo, está tudo bem. Aqui só tem mesmo esses índios e eles são como os negros. Querem mais é o lugar deles para viver sossegados. Eles adoram quando eu conto a história de Palmares. Eu também gosto de lembrar. Faz tanto tempo, desde que acabou. Que acabou o quê, Zé Finha? Não ficou a história, a lembrança? Palmares continua aqui dentro, na gente. Os povos africanos não foram os únicos a sofrer com o regime de escravidão em terras brasileiras. No próximo episódio, veja como o processo de colonização exterminou culturas antigas. Povos que viviam no Brasil desde muito antes da chegada dos portugueses. Povos que viviam no Brasil desde muito antes da chegada dos portugueses. Música Música Se inscreva. Se inscreva.